Agora vai o Pedro do A Notícia Pegar o voo Mas a esposa, pelo outro lado Por aqui, por aqui, por aqui Por causa daquela época, por aqui Aí Casal O Pedro do A Notícia Não Ô Pedro Já fez o plano Já fez o plano O Pedro do A Notícia O Pedro do A Notícia O Pedro do A Notícia Obrigado.